Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sim, eu estou aqui no meu quarto e eu estou de máscara e hoje faz, hoje é dia 26, faz 13 dias que eu estou confinada aqui por causa do Covid. Deixa eu fechar a porta, tá vendo barulho. Eu fiz um teste de Covid ontem de manhã e ainda deu positivo, né? Então a gente ainda está com medo de eu estar transmitindo ou não, só que como já fazem 13 dias que eu estou aqui, eu acredito que eu já esteja assim, não transmitindo, mas assim, como só estou eu e o Nilton em casa, a gente está com medo ainda dele ficar doente. Então assim, eu até hoje eu saí do quarto, fui dar uma voltinha com os cachorros, mas estou usando máscara direto, tá? Bom, aqui no quarto eu até vou tirar porque ainda vou... Nossa, está muito calor dentro de casa. Eu estava com a máscara porque eu estava lá lavando roupa, fazendo as coisas já lá na lavanderia, então eu estava usando a máscara. Mas aqui no quarto ainda é o meu mundo, só tem eu e os meus vírus por aqui, então, né? Mas hoje eu quero ver se eu começo a arrumar esse quarto aqui, aqui ó, ele está bem bagunçado, porque eu fiquei aqui praticamente de cama todos esses dias, né? E aí estou editando o vídeo ali na cama, está tudo aqui assim. Hoje eu quero começar a limpar aqui, então eu quero trocar toda a roupa de cama, só estou eu dormindo aqui e essa noite deixar airando, como é que fala? Acho que eu vou dormir no outro quarto para deixar esse quarto aqui aberto, assim, né? ventilando para ver se limpa bem, vou jogar desinfetante, limpar todo esse quarto, deixar ele bem limpinho. E aí amanhã acho que o Nilton volta para cá, mas amanhã de manhã eu vou fazer mais um teste do Covid. Eu tenho o último teste aqui, né? A prefeitura distribuiu os testes para fazer em casa e eu tenho ainda mais um, né? Eu já fiz três, os três deram positivo, mas ainda tenho esse último aqui. Espero que dê negativo, né? E vida que segue, né, gente? Então está bastante bagunça, vou ficar com vocês um pouquinho para acompanhar aos poucos aqui, né? Porque eu estou bem cansada ainda, a arrumação do meu quarto. Eu comecei também a lavar a roupa, porque olha, desde que eu voltei de viagem, eu não... Desde que eu voltei de viagem, eu não arrumei nada das coisas, né? Porque eu voltei de viagem com a Tatiana e o Leonardo, eu estava muito doente, então... E a casa estava bem bagunçada, eu dei uma ajeitada, comecei a arrumar as coisas lá embaixo, só que depois de... é, depois de uns quatro dias eu já comecei a me sentir mal. E aí eu já fiquei isolada, então a casa está uma bagunça. Veio uma amiga minha aqui, deu uma ajeitada nas coisas, assim, ela veio para mim, fez uma limpeza lá embaixo. Eu nem saí do quarto, nem consegui agradecer pessoalmente, né? Mas, assim, eu sei que ela trocou todas as roupas de cama, trocou todas as toalhas, e aí ficou tudo isso daí para lavar, né? Então, hoje eu estou começando a lavar essas coisas, e aí eu vou... Ah, gente, vou tentar desinfetar esse quarto aqui, né? Vou pintar um pouco de vida aqui, vou abrir a janela, apesar do frio, para pintar um pouco de ar. E retomar tudo, né? Eu tinha começado a fazer... Vocês viram que eu comecei a fazer um vídeo, né? Quando eu cheguei de viagem, eu falei assim, ah, quando eu cheguei de viagem, né? Tem que arrumar toda a casa. Mas, gente, a única coisa que eu consegui ajeitar mesmo aquele dia foi a cozinha, porque depois daquilo eu já entrei em isolamento por causa do Covid. Enfim, mas graças a Deus eu estou bem. Ainda um pouquinho, assim, com a tosse, assim, mas sem sentir dor, sem nada. Só que dá um cansaço, realmente, assim... Eu não fiquei com falta de ar em nenhum momento. Mas eu começo a fazer as coisas, me dá uma sonolência, um cansaço muito grande, né? Quer dizer, hoje, né, que eu comecei a fazer as coisas, porque até então eu só estava deitada, praticamente, né? E é isso aí. A doença, ela é complicada, gente. É brava, tá? Eu, apesar dos cuidados que eu tive aqui em casa, eu peguei da Tatiana ou do Leonardo, não sei de quem que eu peguei, né? Eu estava usando máscara, eu estava assim, né? Só que eu estava fazendo as coisas, estava entrando no quarto, pegando as coisas, levando comigo, trazendo, né? Enquanto o Nilton ficou totalmente isolado, porque a gente não queria querer pegar de jeito nenhum, né? Então, ele realmente ficou totalmente isolado, assim, dos dois, né? Mas eu não, eu com máscara, com gel, com tudo, eu estava entrando, saindo no quarto, fazendo algumas coisas. E acabei pegando. E aí, quando eu peguei, eu falei, não, eu vou me isolar totalmente. Então, o Nilton, ele só trazia comida, ele deixava do lado de fora do quarto. Aí, depois que ele descia, eu ia lá, pegava o prato de comida, depois eu punha de volta. Só depois ele vinha buscar os pratos, depois de um tempo, assim, sabe? Ah, sei lá, né? Fizavam o que foi possível, né? Usando máscara o tempo todo e lá se foram treze dias, gente. Desde o dia três, eu estou aqui dentro desse quarto. Hoje é dia vinte e seis. É, é, é punk, assim, não só de você estar se sentindo mal, como de você se sentir muito sozinha, né? Porque você nem conversa, né? De vez em quando o Nilton me ligava, ele lá embaixo, eu aqui em cima, a gente conversava por telefone. Mas, assim, ele trabalhando, correndo, cuidando dos cachorros e você fica aqui, né? É difícil, é uma doença muito chata. Graças a Deus, assim, como eu já tinha tomado três doses de vacina, eu só fiquei como se fosse uma gripe forte, né? Fiquei com febre e pra variar com muita dor de cabeça, porque é meu perfil ter dor de cabeça pra tudo. Eu não sei nem se é sintoma da doença ou se é, assim, de tossir, sabe? Dar aquela pressão aqui na cabeça, se ficar tossindo, tossindo, tossindo. Tossi bastante, chegava até a dor aqui, assim, sabe? A musculatura aqui embaixo, assim, de tanto que você força, né? Parecia que tinha feito academia, sabe? Muita dor aqui, assim, mas é de forçar por causa da tosse. Não era dor no pulmão. Enfim, estou melhor, espero ficar bem. Você vê, eu perdi duas semanas praticamente aqui, né? Trancada nesse quarto, é dureza. Mas hoje eu vou começar a arrumar. Vou colocar vocês aí um pouquinho só pra acompanhar essa arrumação. E ver até onde eu consigo chegar, né? Eu pretendo, então, hoje dar uma esvaziada aqui nesse quarto, dar uma limpada, assim. E deixar a noite toda ele aberto, assim, com janela aberta, assim, pra dar uma airada no quarto. E amanhã eu arrumo, né? Arrumo a cama, coloco lençol limpo, tudo limpo. Vou lavar tudo que tem aqui, né? Eu comprei até um... Aquele sabão que é um pouco desinfetante, sabe? Da Lisol. Então, eu vou lavar também com esse sabão que fala que mata, né? Até o vírus da... Da Covid. E, enfim, é isso, né, gente? Vida que segue. E, enquanto isso, vocês estão vendo, né? Um monte de vídeo meu dando viagem, né? Que eu comecei a editar. Tô postando aos poucos. E a viagem foi muito bonita, mas já tô precisando de outra. Porque, olha, foi viajar, chegar e já... Pau lado, pau lado, pau lado, pau lado. E já tô precisando de outra viagem pra dar uma descansada. Quem sabe, né? Assim que eu melhorar, a gente faz alguma viagenzinha boa aí. Tá bom? Então, vamos lá começar a arrumação aqui do quarto. Vou deixar vocês aí vendo rapidinho. Beijinho! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto